Oi, irmão! Seja lá o que for, não! Mas você nem sabe o que eu quero! Seja lá o que for, eu não posso fazer, porque eu estou muito ocupado jogando. Ah, é? Então eu vou contar pra vovó que você comeu bão de cenoura inteiro antes da janta. Eu faço qualquer coisa pela minha irmãzinha querida, fofinha, que manda beijinhos. Assim tá melhor. Olha só, eu preciso sair, então eu quero que você cuide da minha boneca. Quê? Cuidar de boneca? Nunca! Vá, vá! Eu me formei em um curso de babá em Harvard. Fica tranquila que eu vou ser o melhor babá do mundo! Ai, obrigada, irmão! Toma! Cuida bem da minha filha! Tá, né? Ah, e não se preocupa, a minha filha é um amor! Até que você é fofinha. Oi, boneca da Gira, eu sou o Lucas! Calma, bonequinha, calma! Para de chorar! Pessoal, como é que faz pra ela parar de chorar? Calma, não chora, bonequinha! Calma, para! Calma, vai passar! Para de chorar, por favor! Eu não acredito que essa boneca golfou em mim! Já sei! Ela deve estar com sono! Peraí, bonequinha, que eu vou preparar um berço pra você! Brilha, brilha, estrelinha! Ai, pronto! Agora é só você dormir, boneca da Gira! Shhh! Brilha, brilha, estrelinha! Calma, boneca da Gira! Dorme, dorme! Dorme! Vamos lá? Eu quero ver você agarrando o meu chute! Por que que você tá chorando, boneca da Gira? Você quase agarrou o meu chute! Só sabe chorar! Deve estar com sono! Vem! Ai, que delícia! Olha o aviãozinho! Eu também quero um pouquinho! Um pouquinho! Olha o segundo aviãozinho! Que barulho foi esse? Vixe! Deu dor de barriga na boneca! Não! Não faça isso! Aff, boneca da Gira! Sua mãe não te deu educação, não? Vai no banheiro, porquinha! Não adianta chorar! Não adianta chorar! O banheiro vai ser na pia da cozinha mesmo! Vai no banheiro, não adianta chorar! Vou dar um pouquinho de barriga na boneca! Vai no banheiro! Vai no banheiro! Vai no banheiro! Vai no banheiro! Vai na peça! Vai no banheiro! Agora é hora de esfregar, esfrega, 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 vai esfregando sem parar. Não adianta chorar, bebejinha. Tem que lavar atrás da orelha sempre, para ficar limpinha, até a mão sujou, olha só como é que pode, o sapatinho também, já tá ficando cheirosa. Acho que eu vou abrir um salão de beleza. Sossega, boneca da Gi! Tá bem, tá bem, eu sei que você não gosta da franjinha repartida. Pronto. Tá ficando lindo o seu cabelo. Boneca da Gi, se prepara, porque agora é a melhor parte e a última parte. É hora do talco! É hora do talco! É hora do talco! É hora do talco! VUQUÊS! O que que aconteceu? O que você fez com a minha boneca? Ela tá parecendo o Olaf! Eu cuidei dela, ué! Como se fosse a minha filha! Dei até chocolate pra ela! Chocolate? Ai, filha, me desculpa! Eu nunca mais vou deixar você chegar perto desse pirado! Vem! Poxa! Poxa! Eu vou sentir falta da boneca da Gi. Oi, Lucas! Eu preciso dar uma saidinha. Será que você pode tomar conta do meu filho pra mim? Claro! Boneco do Lucas! Vamos jogar futebol! Liß, Eden! Eee... Ae... Ae... Aaaa... Mãe!